Ensinou Jesus aos seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, vós os conhecereis pelos seus frutos. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Todo mundo que promete vida fácil, alegria, felicidade sem levar em conta doação de si é mentiroso, é lobo feroz, pois não contempla a cláusula pétrea da vida humana, quem quiser ganhar a vida precisa doá-la. Então observe o que propagam os meios de comunicação, pois muitos são lobos ferozes, enganam, mentem, matam, esteja atento ao modo de raciocinar das pessoas egoístas, também são lobos ferozes, mas sobretudo coloque-se junto daqueles que são filhos de Deus, cujo objetivo da vida é fazer o bem.